Uma paixão nacional é o salpicão. E se a gente fizer um salpicão com cebola caramelizada? Salpicão sem maionese com cebola caramelizada e batatinha Pringles. Hoje eu vou te ensinar a minha receita de salpicão que vai com cebola caramelizada, pastas brancas, não leva maionese e é servido com batata Pringles. Vem comigo. Hum, que delícia. Olá pessoal, eu sou o chefe Felipe Caputo. Estamos aqui com mais uma receita no Cozinha Sofisticadamente Simples pra ensinar você, que não é chefe de cozinha e nem pretende ser, a cozinhar pratos maravilhosos usando técnicas não profissionais, os utensílios de cozinha que você já tem e ingredientes que você encontra em qualquer lugar. Aqui a gente quer provar que comida boa todo mundo pode fazer e não precisa ser cozinheiro. Vamos lá pessoal, esse salpicão é uma receita que eu fiz no meu Instagram, arroba Felipe Caputo, se você ainda não me segue. Corre lá e me segue no Instagram, que tem muito conteúdo legal por lá também. Eu fiz ele pra um Reels e bobo o povo pirou e eu falei, eu tenho que levar essa belezura, essa maravilha, essa coisa linda de Deus pros meus lindíssimos do YouTube U, tá bom? A gente vai começar fazendo a nossa cebola caramelizada. E o que as pessoas acham que cebola caramelizada tem que ter açúcar? Na verdade não precisa, a cebola ela já é doce. Quando você cozinha, assa, refoga a cebola, ela adocica, é a natureza da cebola. Aqui eu tenho meia cebola só pra mostrar como eu gosto de picar ela, pra fazer essa cebola caramelizada. Você não vai picar ela muito fina, porque ela vai cozinhar lentamente e ela vai reduzir bastante. Se ela tiver muito fininha, ela praticamente desaparece. E eu quero que vocês vejam os pedaços da cebola caramelizada no meio do seu salpicão. Outra coisa em relação à cebola caramelizada, ela não rende quase nada. Aqui tem quantas cebolas, Drica? Três ou quatro? Aqui, pessoal, pra vocês terem uma ideia, tem quatro cebolas médias, todas picadas, né, em tiras, meia lua. Vocês vão ver que isso aqui vai virar, assim, uma coisinha desse tamanho, porque como a gente cozinha ela em fogo baixo, ela reduz muito, evapora todos os líquidos e ela vai ficar caramelizada, né? Então, rende pouco. Então, quando você for fazer cebola caramelizada, paciência, bastante cebola e vai que vai. Eu vou fazer na manteiga, que tem o equivalente a duas colheres de sopa de manteiga. Vocês podem fazer, gente, em óleo ou azeite, trocar a gordura, tá? Não tem problema. Mas eu acho que cebola e manteiga é aquele casamento, ó, especial, em questão de sabor, fica maravilhoso. Bom, acrescentei aqui a cebola. A gente vai misturar bem pra ela ficar toda untada, né, com a nossa manteiga. E a gente pode colocar já também um pouco de sal. O sal, ele vai ajudar a desidratar a cebola e realça os aromas. Então, super importante já entrar com sal aqui nesse primeiro momento. Sal. Pessoal, cebola caramelizada é tempo e paciência. Fogo médio, baixo, para baixo. Se quiser fazer no fogo baixo, pra não ter erro. Essa cebola, ela não pode fritar, queimar a beiradinha. Ela tem que cozinhar até ela estar quase toda caramelizada. Então, vai preparando o restante dos ingredientes da receita. E sempre misturando a cebola. Não pode deixar e sair, porque senão o fundo queima, as que estão em cima não caramelizam. Então, paciência e vai. Bom, aqui eu tenho cenoura. Eu tô usando um descascador que chama descascador julienne. É esse descascador que a cenoura já sai toda fininha e fica um corte bem bonito. Vocês podem pesquisar na internet, descascador julienne. Eu adoro, porque eu acho que fica um corte mais elegante, mais delicado. E o seu salpicão fica muito mais bonito. A gente vai colocar uma cenoura toda picada em julienne. Pessoal, por que que muitas vezes as pessoas não gostam de passas? Passas secas. Palavra já disse, seca, né? Ela tá desidratada. Ela fica guardada há muito tempo, ela fica dura. Então, dá aquela sensação ruim. É legal a gente hidratar essas passas. Aqui, eu tô usando passas brancas, que eu sou apaixonado. Vocês podem usar as passas comum, tá? Não tem problema, pode trocar por damasco. Outra fruta seca da preferência de vocês. E eu gosto de deixar elas de molho com um pouquinho de água morna. Você pode colocar suco de laranja, você pode fazer um chá de gengibre. Pode colocar um pouquinho de vinho branco pra hidratar essas passas. Que elas vão ficar muito mais macias e suculentas. Muda muito a percepção no paladar. Com suco de laranja e vinho branco, fica uma delícia. Deixa lá de molho e esquece. Depois você coa, né? Tira o caldo. Vocês vão ver que ela tá macia e suculenta. É muito gostoso. O ingrediente que combina muito bem com a cebola caramelizada é o shoyu. Depois que eu já reduziu um pouco, a gente vai temperar com um pouco do shoyu. Cuidado pra não ficar muito salgado. E vamos continuar a caramelização. Isso fica muito, muito, muito gostoso. E aqui, pessoal, a gente tem o frango desfiado do nosso salpicão. Se você ainda não viu, aqui no canal, dá uma olhadinha. A gente tem a receita de frango desfiado, que é super prático, super fácil, delicioso. Eu sempre tenho congelado pra lanche em casa, pra fazer salpicão, pra rechear omelete, tapioca, lanchinho da tarde, salada à noite. Se você é um aluno da cozinha sofisticadamente simples, você tem que ter frango desfiado gostoso em casa. O meu já tá pronto. Bom, vamos pro molho creme do nosso salpicão. Eu vou usar o creme de ricota, que é uma versão do requeijão que eu gosto muito, porque ele é muito mais leve, menos gorduroso. Ele é muito mais delicado. O creme de ricota hoje você encontra em qualquer supermercado. Uma delícia. Vou colocar o suco de um limão siciliano. Pode usar limão tai chi, pode usar limão capeta, limão galego. Eu gosto do limão siciliano porque ele é mais fresco, ele é menos ácido. E eu tenho muita inspiração da cozinha mediterrânea, né, na minha cozinha. E é um limão muito utilizado por lá. Mas mais uma vez, aqui no Cozinha é sofisticadamente simples, a gente trabalha com substituições. Nunca deixe de fazer uma receita por não ter um ingrediente. Substitua pelo que é mais fácil pra você, o que tem na sua cidade, o que tem na sua casa. Se não tiver limão, pode colocar um pouquinho de vinagre. Vinagre de maçã ou alguma coisa do tipo. Então aqui agora eu entrego um creme de leite. Vocês podem usar o creme de leite de caixinha, o de lata. Pode ser o creme de leite fresco. Vocês vão ver como esse creme, esse molho vai ficar leve, delicado, gostoso. Fica muito mais leve mesmo do que a maionese tradicional. Mas nada impede de você usar a maionese tradicional. Vou entrar aqui com um terço de xícara de azeite. O azeite vai entrar pra temperar. Vai dar uma untuosidade legal também. Sal picão é uma salada, né, gente? Então tem que ter azeite. Pimentinha do reino. Sal a gosto. E um dos ingredientes que eu mais gosto na cozinha, a mostarda de jom. Vocês podem substituir pela mostarda amarela comum ou a mostarda escura, que também vai ficar muito legal. A mostarda lansienne, que é em grãos, também é muito gostosa e saborosa. Vocês podem usar aqui também. Vou acrescentar aqui o frango desfiado numa vasilha grande, pra gente, né, conseguir misturar. Bom, pessoal, então o nosso frango desfiado tá aqui. Azeitona picadinha. Pode usar preta também. Quem não gostar de azeitona, só não colocar. Pode colocar uma ervilha. Vocês podem trocar aqui, né, o recheio do sal picão de vocês. Uma cenoura em julienne ou ralada normal. As pastas hidratadas, que eu escorri a água. Vou só misturar aqui. Rodrigo, pega uma assadeira pra mim, né? Gente, eu virei numa assadeira, porque eu acho que fica mais fácil da gente espalhar. Sempre quando eu vou fazer alguma salada, maior quantidade, um sal picão, alguma coisa que precise de misturar, e que fique, né, uniforme, eu gosto muito de fazer dentro de assadeira, tabuleiro, que você consegue fazer uma coisa mais equivalente, uniforme, mais bem distribuída. Olha que linda que tá a nossa cebola. Então vamos espalhar bem essa cebola aqui no meio. Salsinha picada, pra dar um charme. E por último, a gente vai entrar com o nosso creme. Olha que lindo que fica esse sal picão, gente. Isso faz um sucesso, mas um sucesso que vocês não fazem ideia. E sempre quando vocês forem fazer sal picão, gente, se quiser colocar a batata palha, a batata palha serve à parte ou mistura na hora de servir, porque não tem nada pior que sal picão com batata palha murcha no meio. É pavoroso. Não façam isso. Serve um potinho do lado, a pessoa serve o sal picão e serve a batata palha crocante por cima. Esse daqui a gente vai fazer uma brincadeirinha com a batatinha Pringles, mas vocês podem usar Huffles, pode usar aquela batatinha Layles, pode fazer batata caseira, tem receita de batata chips aqui no canal, ou pode usar a batata palha comprada pronta, de pacotinho, que fica muito legal. O que eu gosto de fazer aqui? Vou colocar as batatinhas, ó. Agora é o mais sucesso que essa receita do que é, Cé? O que é? Você faz o tempo que tem. Ah, tá. Enquanto eu tô colocando a batatinha aqui, pessoal, quem ainda não conhece, a gente tem um evento online, ao vivo e gratuito, que é o Cozinha Solificadamente Simples, que eu faço de 4 em 4 meses, 3 em 3 meses, depende, onde vocês entram em grupos de WhatsApp, só a gente que fala, tá? Então não é aquele grupo chato. Eu mando a lista de ingredientes das receitas pra sua casa e a gente vai cozinhar junto, eu na minha casa e vocês na de vocês. O que é legal, gente, que isso é um aquecimento pra vocês virarem alunos da Escola do Caputo, que é a minha escola de receitas online, que a gente faz viagens gastronômicas, tem uma série de receitas sofisticadas e simples. Aqui no YouTube eu faço receitas bem mais descomplicadas. Na escola eu ensino alguns segredos, eu trago algumas receitas das minhas viagens e das coisas que eu estudo mundo afora, e vocês também fazem parte de uma comunidade exclusiva junto comigo. A gente tem grupos de WhatsApp, a gente faz viagem gastronômica no Brasil e pelo mundo, e é uma oportunidade de você aperfeiçoar seu trabalho, sua técnica na cozinha, enfim, é muito, muito, muito legal. Então o link tá aqui embaixo, já se inscreva que eu vou te convidar pra cozinhar junto comigo, ao vivo, no próximo Cozinha Solificadamente Simples. É gostoso, olha, vocês podem servir como um petisquinho, olha que delícia. Comfort food crocante, cremoso, comida molhada e crocante, né gente? Muito bom. Hum. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma